Deus no Deus no Amém. 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 e é uma metação e é o que Deus te abençoe. Não é isso mesmo, não é isso mesmo? O que é o que Deus te abençoe para você? O que Deus te abençoe para você? Eu te abençoe para você, e eu te abençoe para você, e eu te abençoe para você. In here, O Senhor Jesus nos abençoe, nos abençoe. Peço de nós que Jesus nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. No amor, nos abençoe. Amém. 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 Aquele que foi fechado por os animadores, ele se tornou aproponhiais, ele se tornou aproponhiais, ele se tornou aproponhiais, e ele é travou nos meus olhos. Aleluia! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o e glória a todos os santos, os sólidos homens, os sólidos artísticos de Jesus Cristo, com o Santo Espírito, e glória a todos os santos. Amém. 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 Amém.